Agora vejam essa, uma grande quantidade de peixes apareceu morta no Rio São Francisco, na cidade de Cachoeira do Pajeú. Autoridades do meio ambiente estão investigando o caso e o repórter Fantoni Peço acompanhou os desdobramentos. Essas imagens gravadas por moradores mostram cardume de peixes mortos nas águas do Rio São Francisco, no bairro Deraldo Dantas, em Cachoeira do Pajeú, no Vale do Jequitinhonha. Eles estão espalhados por um quilômetro de água contaminada. A Polícia Militar de Meio Ambiente fez uma inspeção ao longo do rio no trecho em que houve a morte de peixes. A Prefeitura e a Copanó foram notificadas a tomar providências. Nas imagens é possível ver também esgoto sendo jogado no mesmo trecho do rio onde peixes morreram. Ele passa próximo a áreas residenciais do município. Em alguns pontos, a vegetação esconde a água. Isso represa peixes mortos. Através desse documento, a Câmara Municipal foi acionada com pedidos de providência. A Prefeitura também foi cobrada. Em nota, a Copanó informa que está acompanhando as investigações sobre a mortandade dos peixes. E esclarece ainda que o sistema de esgotamento sanitário na cidade ainda não está em operação. A obra de implantação do sistema está em andamento. A previsão é que a operação do serviço seja iniciada no segundo semestre de 2024. Já a Prefeitura informou que a Polícia de Meio Ambiente vai acionar a Copanó judicialmente para que seja feita a limpeza do rio de desastoreamento e também a remoção dos rejeitos. E ressalta também que o Ministério Público tem ciência da situação do saneamento da cidade. Fecha a nota.